E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, mais um mapinha show de bola agora na parte da manhã, queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que me apoia na loja de itens de ontem, que Deus abençoe todos vocês, tá? Se você puder ajudar o canal, peço por favor mesmo do fundo do coração, o que ajuda o canal ultimamente é você apoiar aqui com a tag Coyotespe, se você pôr a tag aqui você não gasta nada mais e faz um bem maior pra mim, ajuda muito o canal, eu tenho só a agradecer a todo mundo que faz isso por mim. Então como você sabe, trago um mapinha de XP pra vocês aqui no canal e vim trazer mais um mapinha hoje na parte da manhã, é esse mapinha que vamos hoje, tá? Um mapinha novo, tá? Sempre tô tentando renovar aqui, trazer uns mapas da hora pra vocês ganharem XP, tá? Já é poupa privada pra você entrar sozinho. Então é esse mapinha aqui todo verde que a gente vai ganhar XP, tá? É mapinha de Coyote, tá moçada, então assim que você ver o vídeo você já faz ele, tá? Não espera, como falam, não demore pra fazer, talvez você não consiga aí o tanto de XP que eu vou mostrar pra vocês neste vídeo, beleza? Assim que você entrar, você vai vir aqui onde tá esse painel aqui, ó, esse negocinho aqui grande e aqui a gente vai fazer um gesto, beleza? Você vai fazer um gesto, andar pra frente ou pra trás que você vai vir pros famosos 900 segundos que a gente aguarda neste mapinha. Assim que você entrar aqui, pode catar essa arminha aqui e deixar ela que você vai utilizar ela pra você ganhar XP. Então, zerou aqui, sem que zerar eu retorno e mostro pra vocês o código do local secreto pra vocês ganhar XP. Então, acabou de zerar o tempo, assim que zerar o tempo você vai pôr o código aqui, tá? Você vai vir aqui nele e vai pôr o código, é 478. Só você pôr o código aqui, caso não dê certo, me desculpa, tá? Aqui atualizou o mapinha, vamos um pouquinho devagar pra você não passar do código. Então, 4, 7 e aqui 8, beleza? Então, esse aqui é o código que você vai ter que pôr pra você ganhar XP. Então, assim que vem o vídeo já vai fazer, tá? Não espero pra fazer depois. Então, 478, você vai clicar aqui, tá? E vai dar esse dono, se der esse dono, assim é porque está certo, você vai clicar aqui de XP a FK. Você vai ganhar XP a FK enquanto você estiver no mapa, se você não catou a arminha, cata essa arma, tá? Você vai vir aqui, vai ter esse quadradinho, no segundo quadradinho você vai fazer um gesto, qualquer gesto que você fazer, tá? Deu uma travadinha aqui, vamos ver se destrava. Então, destravou agora, depois de meia hora aí, assim que você fazer o gesto aqui nesse quadradinho, vai abrir essa área secreta, beleza? Vamos interagir, você vai vir pra esse local onde tem esses NPC, pode ver que tem os boot ali, você vai construir, se você quiser construir ou já atirar neles. Vamos subir aqui e você vai matar os dois, beleza? Tá dando umas travadinhas, me desculpa, tá? Vamos aqui acertar ele, olha isso. Olha lá, já matamos um e aqui do outro lado tem o outro, vamos ver se não dá conta de matar. Acho que já matei o outro, beleza? Então, já matamos os dois, assim que você matar, pode ver que vai subir uma quantia boa de XP. É mapinha rápido, tá? Esse mapinha aqui, o único, a coisa demorada é você aguardar os 15 minutos no começo, beleza? Assim que você fazer isso, você vai vir nessas bolinhas, tá? Que tem aqui ao redor do mapa e você vai interagir com ela. Vamos interagir com essa. E vamos para a outra aqui na parte da frente. Então, já estamos aí com quase 70 mil XP, é um mapinha bem fácil. Aqui, interagiu também com essa. Cadê? Aqui. E agora a gente vai para a próxima, beleza? Bem facinho, já estamos aí no finalzinho do mapa, é só você matar, fazer isso aqui. E aqui a gente vai interagir também, tá? E vamos para a próxima ali para a gente completar o mapinha. Então, mapinha show de bola, mapinha bem rápido de você fazer. Vamos clicar aqui. E você vai vir para cá. Aqui que você vai ter que só apertar os botões aqui nesses negócios de XP. Pode ver que cada um vai ter um botão, é só você clicar nele. Que vai ajudar aí a dar uma complementada no seu XP AFK, beleza? Então, mapinha rápido e fácil para a gente catar aí pelo menos uns 70, 100 mil XP. Assim que você fazer, eu falo para vocês aguardar um tempo, que ele vai dar uma quantia boa de XP. Pode ver que ele vai dando uma quantia boa. Então, se você aí puder aguardar um tempinho, tá? Antes de você finalizar o mapa, que você vai ganhar aí uma quantia. Então, passamos os 80 mil XP. Escreva no comentário quanto XP você ganhou com este mapa. E também escreva se você gosta desse tipo de mapa, desse mapa de código rápido para você fazer. Aí você faz ele aí umas 3, 4 vezes. Você já cata aí uns 300 a 400 mil XP. Já estamos aí com mais de 90 mil XP. Então, assim que você fazer todos os botões, aguarde pelo menos uns 3, 4 minutos, que ele vai dando aí uma quantia boa de XP. E se puder, moçada, me apoia na loja de itens. Deixa o like aí no vídeo, tá? Para o vídeo ser recomendado para outra pessoa. Isso ajuda muito o canal. Só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia. E um forte abraço e fique com Deus. E um forte abraço e fique com Deus.